Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma declaração referente à invasão russa da Ucrânia, feita pelo presidente Lula em um encontro com o chanceler alemão Olaf Scholz, e do porquê essa declaração não faz absolutamente nenhum sentido. A bota Highlander é 100% nacional, produzida em coro no book com muito maior durabilidade e maciez. O seu solado antiderrapante e antiperfurante é feito de kevlar e costurado direto no cabedal, garantindo maior resistência. A bota tabel é o calçado ideal para você que busca durabilidade, conforto e maciez em seu coturno. O link da loja e o cupom de desconto estão aqui na descrição. Durante o encontro realizado nesta segunda-feira, dia 30 de janeiro, no âmbito da visita de estado do chanceler alemão Olaf Scholz ao Brasil, a invasão russa da Ucrânia foi um dos temas tratados. O encontro ocorreu poucos dias após o presidente Lula vetar, pessoalmente, a venda para a Alemanha de munições brasileiras que seriam repassadas para a Ucrânia, argumentando, durante a sua declaração ao lado do chanceler alemão, que o Brasil é um país pacífico e neutro, e que a venda dessas munições violaria a neutralidade brasileira. Lula deixou, mais uma vez, bem clara e vincada, a posição da diplomacia brasileira ao dizer, na sua declaração, que considerava a invasão russa da Ucrânia um erro crasso cometido por Vladimir Putin. É importante lembrar que logo em março de 2022, menos de duas semanas após o início da invasão, o Brasil foi o único membro do BRICS a condenar a Rússia pela invasão da Ucrânia em uma votação na ONU, com China, Índia e África do Sul optando pela abstenção na votação. E em outubro, o Brasil voltou a frisar a sua posição de repúdio diplomático à invasão russa ao condenar, em votação na ONU, a anexação unilateral proclamada por Putin das regiões ucranianas de Lugansk, Donetsk, Zaporizhza e Kherson. Mas, se no campo diplomático o Brasil tem uma posição inequívoca de repúdio e de rechaço à decisão de Putin de invadir a Ucrânia, no campo de batalha, Lula mostrou, com o seu veto à venda de munições, que o Brasil está mesmo empenhado em manter a sua neutralidade naquele conflito. Uma neutralidade motivada também por fortes questões econômicas e comerciais, como por exemplo, com relação ao fertilizante russo. Mas, no encontro dessa segunda-feira, Lula disse algo com relação à guerra na Ucrânia que não faz absolutamente nenhum sentido. Dizendo que, quando um não quer, dois não brigam. Uma referência a algo que ele já tinha dito em 2022, quando declarou que a Ucrânia é tão culpada como a Rússia pela invasão russa que está devastando o país e matando dezenas de milhares de ucranianos. Naquela ocasião, Lula disse que Zelensky deveria ter negociado mais com Putin para evitar a guerra, com a sua declaração recente, o famoso, quando um não quer, dois não brigam, reforçando isso. Mas por que isso que o presidente Lula disse não faz sentido absolutamente nenhum no caso da Ucrânia? Quando Putin invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 2022, ele listou uma série de justificativas, dentre elas, o combate ao nazismo e a aproximação da OTAN às fronteiras da Rússia. No entanto, já ficou bastante óbvio, principalmente após a anexação russa unilateral de quatro regiões ucranianas, que o único objetivo de Putin com a sua invasão é anexar as regiões mineiras, industriais e agrícolas mais ricas da Ucrânia. E ao mesmo tempo, transformar aquele país em um estado fantoche e submisso às ordens de Moscou, tal como a Bielorrússia. A invasão russa da Ucrânia não é uma resposta à aproximação da OTAN. Até porque, se fosse assim, Putin teria invadido os países bálticos antes de entrarem na Aliança em 2004, países que, é importante lembrar, fazem fronteira direta com a Rússia. A invasão de Putin é, pura e simplesmente, uma guerra expansionista, visão da substituição de um estado soberano por um estado vassalo. Dito isso, que negociações seriam essas que o presidente Lula disse que a Ucrânia deveria ter feito com a Rússia para evitar a guerra. A única negociação que Putin aceitaria para evitar a guerra seria se a Ucrânia cedesse o Dombás e todo o sul ucraniano. Além, obviamente, da queda do governo do presidente Zelensky para abrir caminho à subida ao poder de um político alinhado com a Rússia. Ou seja, Putin só aceitaria não ir para a guerra se a Ucrânia aceitasse deixar de existir como nação soberana. Que é, aliás, aquilo que Putin e membros de topo do seu regime repetiram por diversas vezes nos meses que antecederam a guerra. Com o próprio Putin dizendo, por diversas vezes, que a Ucrânia não tem o direito de existir como nação e que não passa de uma invenção soviética. ignorando completamente um povo, uma cultura, uma língua e tradições com mais de 1.100 anos de história. Quando Lula fala que Zelensky tem a mesma culpa que Putin por toda a devastação e morte que a invasão russa está causando, ele está indo contra o que diz o artigo 4º da Constituição Brasileira, que prega a autodeterminação e a igualdade entre os estados. Ao colocar ao mesmo nível o líder de uma nação que está se defendendo de uma agressão externa com o líder de uma nação que está invadindo e atacando um país soberano com o único propósito de expandir o seu território, Lula destrói os valores mais básicos que devem reger as relações entre os estados como respeito à soberania. Quando um não quer, dois não brigam, pode valer para uma discussão de boteco. Mas quando está em jogo a existência de uma nação milenar e a sobrevivência de um povo, um mero ditado popular, como os que se costumam dizer a mesa de um bar com um copo de cachaça na mão, não é o suficiente para garantir a paz. Não param de chegar novidades à loja do canal. Se você procura aquele presente bem legal com o tema do militarismo, a loja do canal é o lugar certo para você. O link da loja você encontra aqui na descrição. O link da loja você encontra aqui na descrição.